Tranquilo aí, vou deixar, vou indo, o negócio é alugado, senão vou ter que pagar o ar-condicionado, pagar pra colocar, pra depois tirar, baita saco isso aí. Aí começou a ficar quente, eu pensei, não, agora vai ter que colocar, então você fica meio mão de vaca quando você tá no aluguel. E agora treta pesada, hein, pesadíssima. Duas figuras muito importantes no cenário brasileiro sobre educação financeira. Temos de um lado, vocês conhecem os dois e já foram, e já entrevistaram os dois. De um lado temos Eduardo Feldberg, primo pobre, que fala que não deve alugar casa. Pobre tem que comprar casa, tem que comprar de qualquer maneira. Do outro lado temos um dos maiores planejadores financeiros, Gustavo Cerbasi. Também os dois já vieram aqui, dois amigos, um abraço pra eles. Ele é a favor de você morar de aluguel, se estabilizar e tal, e depois, né, você comprar. Vocês preferem comprar ou alugar casa e por quê? Hoje em dia eu alugo, mas eu alugo muito por conta de que financeiramente, pro meu caso, vale mais a pena nesse momento atual. Não pretendo morar no mesmo lugar durante muito tempo também, né, né? Exato, é. Mas o primo pobre, na minha visão, tá certo. O cara que é pobre tem que comprar a casa própria, ainda mais que tem incentivo do Minha Casa Minha Vida. Então o cara vai ter uma taxa de juros reduzida, vai ter auxílio na entrada. Então o cara, querendo ou não, o pobre, vamos falar a real. A maior parte do ganho que ele tem, do salário que ele tem, vai pra pagar aluguel. Paga tudo no aluguel. Aí se o cara tá lá, tem o incentivo do Minha Casa Minha Vida, a parcela vai estar muito próxima do aluguel. Um pouco mais caro, quer um pouco mais caro ainda, né? É, vai ser um pouco mais caro inicialmente, que a gente já fez conta. É melhor o cara financiar o negócio, daqui vai pagar 35 anos, mas depois o negócio vai ser dele mesmo. Depois de um certo tempo aí vai ficar mais próximo, depois a parcela vai ficar menor do que o aluguel. Então o cara que é pobre, na minha visão, tá certo, compra. Agora o cara que já é classe média, o cara que já tem mais grana, aí muitas vezes vai valer a pena alugar do que comprar. Mas aí o imóvel não é uma decisão 100% financeira também, né? Tem esse ponto. Então eu acho que o Serbasi vem do ponto do seguinte. Não, que o cara no início da vida tá construindo ainda, ele não vai morar nesse imóvel durante muito tempo, então vai lá e investe o dinheiro. Só que a maioria do brasileiro vai investir a diferença também? Eu acho que o ponto é o seguinte também. Pro cara que vai ter uma ascensão durante a vida, que o certo é, pô, o cara começar ganhando pouco e querer crescer na vida e ganhar mais. Mas tem muitas vezes que a pessoa não tem essa ambição toda. Não tem, é. Vai continuar ganhando um salário baixo durante a vida toda e ou vai pagar o aluguel ou vai pagar o financiamento. Que pra esse caso da pessoa que tem essa questão que vai evoluir durante a vida, tanto que o Serbasi falou, não, que na hora de você morar sozinho não precisa ser um aluguel só pra você, você divide com outra pessoa pra realmente ir atrás desse crescimento, né? Exato, é. Então acho que cada um tá certo no discurso pro público que conversa. Acho que o Serbasi, majoritariamente, não tá falando com o mesmo público do Primo Pobre. Então acho que pro cara que não tem grana, vai lá, compra no Minha Casa Minha Vida. Se for Minha Casa Minha Vida, se não for também aí vai ter que fazer conta. E agora o cara que tá nessa ascensão, que não vai morar muito tempo no mesmo lugar, que já tá investindo todo mês, aluga quando ele estiver mais estabilizado. Ah, é esse lugar que eu quero viver durante os próximos 10, 15, 20 anos. Aí vai lá e compra, seja feliz também. Porque aquilo, o aluguel tem suas desvantagens, né? Então eu vou comentar, hoje eu moro de aluguel, mas em 2021 eu morava de aluguel em outro apartamento, a proprietária falou, quero vender, você quer comprar? Aí eu não quis comprar. Aí outra pessoa comprou, eu tive que me mudar pra outro apartamento. Mas foi convidado a se retirar da sua casa. Fui convidado a me retirar, né? Aí vai vir o Geneves e vai falar, isso é um absurdo, cobrar aluguel não deveria, isso não deveria acontecer. Mas aí é normal, né? Tive que me mudar, achei outro apartamento, e tô morando nesse outro apartamento agora. Se o cara vender e eu não quiser comprar, eu vou ter que me mudar de novo, né? Então isso é meio chato. Tem a questão que você não pode reformar do jeito que você quer, nem vale a pena. Fazer modificações, né? Se o cara vai comprar um apartamento alugado e vai reformar tudo. Teve um caso, ano passado, se eu não me engano, né? Da mulher que comprou um apartamento alugado e reformou inteiro. Botou jacuzzi. Botou jacuzzi. Fez uma reforma absurda. Depois pediu um negócio de volta lá e... O cara queria que tudo divesse do jeito que estava, né? Não, não é nem isso. É que... O cara viu, nossa, fez uma baita benfeitoria aqui no meu apartamento. Vou tirar lá pra fora aqui e vou... Vou vender mais caro. É, vou vender mais caro. Aí ela se deu mal. Então o cara quer aluga. E reforma é burro na minha visão. E eu que sou meio mão de vaca pra algumas coisas, igual... No meu quarto do apartamento não tinha ar-condicionado. Só que nunca fez muito calor lá. Aí eu pensei, vou colocar ar-condicionado aqui, se não tá tranquilo aí, vou deixar, vou indo. O negócio é alugado, senão vou ter que pagar o ar-condicionado, pagar pra colocar, pra depois tirar. Baita saco isso aí. Aí começou a ficar quente e eu pensei, não, agora vai ter que colocar. Então você fica meio mão de vaca quando você tá no aluguel. De querer fazer qualquer coisa. Tem uma maçaneta lá que tá meio quebrada. Pensei, ah, deixa lá. Depois quando eu for embora, o negócio vai. Então o aluguel tem suas desvantagens, mas no momento de vida que eu tô, tá tranquilo o aluguel. Quando eu quiser ficar durante muito tempo no mesmo lugar, eu vou lá, construo a minha casa. E é isso, vai ter dinheiro pra isso, porque eu tô investindo, né? E se fosse você comprar a casa que eu estava hoje? Hoje? É. Ah, eu não ia querer comprar porque... Não, mas o valor seria, sim. Seria a última vez que eu vi, um milhão e quatrocentos. E eu pago quatro mil trezentos e pouco de aluguel. Então financeiramente não compensava você comprar, né? Não, não compensava porque se eu pegar fundo imobiliário, zero sete por cento, vamos fazer a conta aqui. Fundo de tijolo ainda, né? Que tende a se valorizar ao longo do tempo. Então um milhão e quatrocentos vezes 0,7% dá nove mil e oitocentos reais por mês. Aí eu pago quatro mil e trezentos e pouco e ainda, vamos lá, menos quatro mil trezentos e sessenta. Aí sobra cinco mil quatrocentos e quarenta. Então você ganha cinco mil por morar de aluguel? Aí, ó. E a galera compara, mas se você financiar? Financiar é melhor, porque você paga por algo que é teu, é? Só que pra financiar um apartamento de 1.4, você vai ter que dar de entrada. Você vai gastar 20%, né? Duzentos e oitenta mil e a parcela vai partir de uns doze mil e pouco com a taxa de juros atual que a gente já fez a conta. Exato. Aí, ao invés de pagar quatro e trezentos, você vai pagar doze de financiamento. Você poderia até investir nessa diferença, mais a entrada e no futuro você vai ter muito mais do que o preço do imóvel só. Aí, tá vendo? Você é rico, você segue a dica do ser base. Quem é pobre, segue a dica do primo pobre, né? Tá vendo aí, ó? Mas isso daí é pra quem realmente tem esse controle financeiro. Se o cara vai se querendo ser base. Aí o cara, não, beleza. O cara não tem o dinheiro investido. Não tá financiando. E aí o cara, sei lá, vamos supor, pra morar numa... Ganha 20 mil reais por mês pra morar nesse apartamento. Aí o cara gasta os 20. Aí não vai ter nem a pena e nem patrimônio. Não vai ter nada, né? Não vai ter nada. E tem gente que eu conheço mesmo, que ganham dinheiro bacana com a internet e que eu vejo que teria que, com a mentalidade atual, teria que financiar também. Que se a pessoa for morar e pagar um aluguel mais barato e investir o dinheiro, ela não vai investir nada. Mas se ela for pagar uma parcela mais cara, ela vai pagar a parcela. Tem gente que, se não tiver a corda no pescoço, não vai ter nada. Não faz, é. A gente tá lá ganhando 70 mil reais e o cara tá gastando 70 mil todo mês. Pô, louco. Tem amigos assim? Tem. Esse aí não é amigo, amigo, mas... É conhecido, próximo, né? É conhecido. O cara ganha 70, gasta 70. Caraca, mano. E é isso aí, o cara... E ele fica vivendo disso daí. Vive dessa forma. Se um mês faltar, o bicho tá pobre. É, então. O cara vai gastando conforme vai ganhando. Nunca tem reserva, nunca tem nada. Tá ganhando muito. O cara, entre aspas, tem uma alta renda, mas não... Tá longe de ser rico, né? Se tá gastando tudo. E se ele financiou o apartamento, ele vai dar o jeito dele de pagar. É, se financiou. Vai se virar, é. Vai ter que pagar. Vai se virar. Tá financiado aqui, vamos virar. É isso agora, quando não tem nada financiado. Não tem o famoso boletinho pra pagar. Aqui tem... Uma boa parte dos brasileiros é isso. Tem que ter a corda no pescoço, tem que ter o boleto pra pagar, senão o cara não vai guardar. Então, eu vejo que o ideal, o primeiro passo é o cara mudar essa mentalidade, fazer o certo, né? Mas tem gente que não vai fazer isso aí, então é melhor ter financiado mesmo. É, galera. Então... Vai virar corte esse aí. Vamos ver, galera. Qual que é a sua opinião, né? Você que tá aqui acompanhando, você prefere comprar, alugar? Você segue a dica do Cerbasi ou a dica do Primo Pobre? Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.